A Academia Corpo Livre tem cada modalidade tão legal que vocês não vão acreditar que nesse espaço tenha tantas coisas bacanas. Fiquem antenados porque eu tenho certeza que o pessoal vai achar uma modalidade que se identifique. O nosso aqui da Corpo Livre, a gente tem várias modalidades. Nós temos ginástica localizada. O que é a ginástica localizada? É aquela ginástica que vai trabalhar músculo por músculo, bíceps, tríceps, abdômen, glúteos, pernos. A gente consegue numa aula atingir todos os grupos musculares. É uma aula legal. Qualquer pessoa pode fazer desde que seja bem orientada. Aqui na nossa academia a gente tem a professora Janaína que dá essa aula e você pode vir com a certeza de que vai ter um bom atendimento. Tem assim algum limite de idade? Não. Essa aula acontece com jovens e com pessoas que é uma aula eterna, né? Fabiola, essa aula é uma aula eterna. Vai existir sempre a ginástica localizada. Porque qualquer pessoa pode fazer. Lógico, cada um dentro dos seus limites. Se você tem algum probleminha de ombro, você não vai fazer exercícios acima da linha do ombro. Se você tem problema de coluna, a professora vai orientar quais os exercícios que ela pode fazer. Então a ginástica localizada é para todos. O que mais que nós temos para, vamos dizer assim, aquela idade que o pessoal precisa perder peso, precisa perder caloria, precisa malhar e às vezes tem aquela preguicite. Então, uma aula alta astral com uma super energia é a aula de power jump, né? São uns minis trampolins. Ali você queima muita caloria, um detonador de calorias. Além de ser super animados, as músicas são da atualidade, onde as pessoas gostam também. E é uma aula power jump que é da Body Systems, é franqueada. Então a gente garante a qualidade. Lógico, se você vir, ser comprometida com as suas aulas, vai ter resultado sim. Perde muita caloria? Detonador de calorias. Perde muitas calorias. E automaticamente também, óbvio que vai trabalhar os grupos musculares necessários, né? Porque a gente está falando em caloria e tal, mas o mais importante ainda é a saúde, né Lilian? É. Como eu falei antes, todo mundo tem o seu limite, né? Um aluno novo, ele não vai poder chegar aqui e fazer uma aula tão intensa quanto um aluno que já está há mais tempo. Então ele começa, ó professor, sempre vai orientar. Você é novo, vai com calma. Ó, vem comigo. Ele vai dizer, deixa o restante da turma indo com uma intensidade mais forte e ele vai cuidar do aluno novo. E essa aula é uma aula aeróbica com objetivo de queima. Lógico, trabalha toda a musculatura da perna, mas o foco maior é o aeróbico, tá? Trabalha cardiovascular, acaba tendo um pouco mais de preparação física, porque a partir do momento que você trabalha o coração, você melhora a tua condição física também. O que mais? Bom, a gente tem aula de body step. Body step também é uma aula aeróbica. Ela é também muito divertida, música da atualidade, exige um pouquinho mais de coordenação motora, né? As pessoas que têm problema no joelho devem ter um pouco mais de cuidado com essa aula, porque ela é uma aula de impacto, né? Mas você consegue também fazer num nível de iniciante sem que machuque. É isso que eu ia até comentar com vocês. Tem gente que nunca malhou, tem gente que ainda não atinou pra isso. E aí vai chegar aqui, vai se deparar com todo mundo no maior ritmo, no maior pique e vai ficar meio perdida. Será que isso acontece aqui na academia corpo livre? É, acontece. Por quê? Às vezes as pessoas vêm até nós porque amiga, porque a mãe gosta, porque a tia faz e adora. Nem sempre o que os amigos, os parentes gostam é o que vai se identificar com a gente. Então, o que a gente sugere? Que a pessoa experimente algumas aulas, veja qual delas ela vai sentir mais prazer em fazer. Porque essa que vai te dar mais prazer é que vai funcionar pra você. E a gente faz uma avaliação também, se a pessoa tá muito sedentária, a gente diz, opa, essa aula por enquanto não. Vamos pra um outro caminho. A gente sugere, nem sempre o aluno aceita, né? Mas se a gente fala com jeitinho, ele acaba sendo convencido que é o melhor pra ele. Porque aqui nós somos educadores da saúde, a gente promove a saúde, o bem-estar. Então, jamais vamos querer que o nosso aluno saia aqui insatisfeito, ou machucado, ou lesado, ou muito pensado, padigado, que isso vai fazer mal pra ele também. Tem que ter essa responsabilidade da gente ter a segurança de que vai fazer uma aula compatível com o seu pique, com o seu nível, com o seu físico, principalmente. E o body pump, que é tão conhecido, todo mundo adora? Então, olha, pra vocês terem uma ideia, o body pump, as pessoas conhecem assim, a melhor maneira de você entrar em forma, faça body pump. Realmente, o body pump faz aquela definição muscular. Enxuga, queima as calorias, porque qualquer exercício que você faça, né, Fabíola, você queima. Mas o corpo fica definido, fica bíceps bonito, quadristas, as pernas. A preocupação dessa aula é fazer exatamente com que a pessoa fique toda a aula, o mesmo movimento, pra que cada vez fique melhor, mais definido, mais acentuado. Então, três meses você já vê a diferença no body pump. É uma aula muito divertida, simula a aula de musculação, só que é em sala de aulas com barra e peso. As mensalidades são com preço muito acessível, tem estacionamento, ar-condicionado, uma sala que parece uma discoteca de tão animada. Tô esperando por vocês que venham conhecer, passem aqui, conversem com nossas secretárias, elas vão dar atenção, venham fazer uma aula experimental, agende, que nós vamos fazer o possível pra atendê-los bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho